Música Cadê o papai Atolino? Tá ajudando o filho da vizinha Prova esta Já recebemos a nossa pizza Não! Prova esta aqui E aí? Eu gosto Essa é congelada! Achei impressionante Achou impressionante? É super impressionante? Vou te falar uma coisa, Rosinha Gagagaguinho Quero ver você abrir um restaurante com pizza congelada de qualidade Não consegue! Sabe por quê? Porque isso é quase impossível Mas eu consegui E agora vou vender as pizzas congeladas do ligeirinho Nos supermercados espalhados por todo esse país O que eles estão fazendo? Hoje à tarde eu vou gravar o comercial Olha! Você devia participar Não! Aceita! Você pode ser o freguês Eu, 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 não Posso ser o freguês Rosinha, por favor Estou falando com o senhor Pernalonga Senhor Pernalonga Participe do comercial da minha pizza E o que é que eu quero? Deixa o Gagin participar Pelo menos posso usar o seu slogan? Que slogan? Eu gosto Quando é que eu desisto? Quando provou a pizza É o slogan perfeito Nem muito e nem pouco Eu não amo Apenas gosto Porque é pizza Não é um carro novo Tanto faz Oba! Rosinha, relaxa, tá? É um comercial, não um filme Procure uma maquiadora Você é um pouco rosa demais O apelido deve ser por isso Psss Hum? Pra, pra, pra que os óculos escuros? Não quero que me reconheçam Você tem muita coragem O que foi? Foi por causa do e-mail? Porque eu disse que você não é uma bruxa que dá medo? Mas você não é! Qual é o sentido desse chapéu grande Dessa pele verde Dessa varinha boba Se você não vai fazer nada que dê medo? Você quer ficar com medo? Eu vou te deixar com medo Preste bem atenção com quem você fala Não, tô brincando Ah! Mais só gelado? Sem muito gelo Você tá bravo? Por que que você tá bravo? Só porque eu disse que se chamar de ligeirinho É meio prepotente Mas é, eu não me chamo de... Bonitão Sabe do que as pessoas te chamam? Brindiculo! Por que tá todo mundo bravo com você? Eu enviei acidentalmente um e-mail Pra todo mundo dizendo em detalhes O que eu acho das pessoas E pra quem mais mandou? Todo mundo Todo mundo que eu já conheci Todo mundo que importa pra mim E com quem eu tenho alguma relação Todo mundo que já teve algum significado pra mim Então, todo mundo Todas as pessoas da minha vida Vô, vô, você não mandou pra mim Ah Tem uma notícia excelente Você arranjou uma namorada? Não, não, não Pronto, pratos quentos chegando Fetutinha Alfredo Uma pizza panna especial E... Sanduíche de alborga Ai, ligeirinho, ele arranjou uma namorada Uh, deu sorte, Rosinha Achei que ia viver na solidão o resto de sua vida E que ficaria cada vez mais desesperado Até se afastar dos poucos amigos que tem pra ficar sozinho Você está salvo Quando vamos conhecê-la? Ai, eu não arranjei uma namorada Ah, mas não desista, Rosinha Acho que devia deixar a barba crescer Você tem uma cara um pouco grande Era essa a notícia excelente? Que você não arranjou uma namorada? N-n-não Eu t-tenho ingressos pro jogo Quê? Como você conseguiu ingressos? Estão esgotados há semanas Meu tio trabalha na sede da liga Gaguinho, eu não acredito que vamos ao jogo Eu vou p-p-pegar os ingressos hoje à tarde Olha, eu nunca disse isso até agora Mas... Obrigado Hã? Você quis dizer obrigado? Agora se pronuncia assim? Pois então, obrigado Eu que quero ir ao jogo com os meus dois amigos Quer saber? A minha amizade com o Gaguinho acabou Faltam quantas horas pra irmos pra casa? Dezenove Quem é seu amigo? Ainda tô pensando no nome O que você acha de... Tenente Maximilien von Lundegarter? Ou Frank? É, são dois nomes bem fáceis de lembrar O primeiro nem tanto, né? Tô morrendo de fome Por que que tá demorando tanto? É, cadê o ligeirinho? Três pessoas Uma fazia O cenário clássico O que fazer? O que fazer? Quer dizer Ninguém quer ser a pessoa Que pega a última Que 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 é? Como se diz taco em espanhol, ligeirinho? Você diz taco Ta-co Ah, e como se diz burrito? Burrito O que? Espanhol e português são iguais? Isso é loucura Eu acho que tem que empurrar Perna longa Onde é que você tava? Tô te esperando a meia hora Eu me perdi, Lola Como assim você perdeu? Você sempre vem aqui Eu sei Eu não sei o que que tem de errado comigo Coitadinho Vou pegar um copo d'água Ou, como se diz em espanhol Um copo de água Olá, senhora perna longa Vai querer o de sempre? É, é claro O de sempre O que é o de sempre? Pizza personalizada da cenoura Pizza de cenoura? Quem coloca cenouras numa pizza? Estás bien Estás diferente Eu não tô no meu normal, senão Eu não sei o que que é Prontinho Cadê suas luvas? Ah, minhas luvas? Eu não tô no meu normal Porque eu tô sem as minhas luvas Ah, eu tenho um par extra Na minha bolsa Se você quiser Deixe, Lola Pérolas Lindas, né? Posso usar, senão Quero minhas luvas Ah, o patulino pode querer Combina com o colar dele Queres alguma coisa? Aqui não é estacionamento Preciso das minhas luvas Bem-vindo, Zauro Girardi O que vão querer? Tem muitas opções O que você recomenda? Olha A senhora parece feroz Como uma tigressa Esperando para saltar Precisa de queso Com mais alguma coisa Que suasiago E o senhor? Tem um ar de sabedoria E um bigodão de cabrão Champignons Bon apetite E um bigodão de cabral Tchau! O segredo do sucesso do restaurante é um rato. Não diga para a vigilância sanitária. Gaguinho, isso é a melhor coisa do mundo. O patolino toca piano tão mal assim? Não funciona só com patolino. Funciona com todo tipo de gente chata. Eu tive uma conversa de 10 minutos com eufrazino e eu não escutei uma só palavra. Não é falta de educação? Que o quê? Eu era mais mal educado antes de comprar isso. Você sabe como é, né? Quando se conversa comigo, eu estou sempre revirando os olhos, dizendo alguma coisa sarcástica. Mas acabou. Agora eu só coloco essas coisinhas. E ninguém percebe? Nada. Eu só assino a cabeça de vez em quando eu faço um aham. E quando parece que a pessoa acabou de falar, eu digo, entendo o que você quer dizer. Eu sou um excelente ouvinte, contanto que eu não ouço o que as pessoas estão falando. Você já usou essas coisas em mim? O quê? Não. Então, ontem, quando eu te contei sobre o sonho recorrente que eu tive, você estava ouvindo? Cada palavra. Ufa! Ah, que bom. Por que eu sonhei de novo ontem? Foi uma coisa super estranha. É como se fosse a minha casa. Mas não é a minha casa. E todas as coisas estão em preto e branco. E eu sinto o cheiro de alguém fazendo café da mãe, como torradas com manteiga. Mas aí eu vou até a cozinha e não tem ninguém lá. Aham. Eu sinto que tem alguma coisa a ver com a minha mãe. Ou com a minha irmã. Com o que quer que seja. É muito perturbador. Entendo o que quer dizer. Obrigado, Pepe Nalonga. Vai comer isso? Aham. Ah, tá bom. Desculpa. Acho melhor ele ter muito cuidado, porque o time de Nova York tem jogado melhor do que todos nesse campeonato. Olá, Rosinha. Mesa pra um? E eu posso arranjar uma namorada quando eu quiser. Uh, calma aí, cabrão. Porque está na defensiva. Deve ser por isso que não tem namorada. Não é a sua cara. Deixa a barba crescer. Pode me dar uma mesa. Infelizmente, não temos nenhuma mesa disponível. É por causa do jogo. Mas se quiser, pode sentar no balcão. E agora? Não dá pra fingir que vai pegar sua carteira, bobão. Eu não tenho carteira. Além disso, eu não tenho que pagar. É meu aniversário. Seu aniversário é só na semana que vem. Mas já está bem perto do meu aniversário. É a Lola. Alô? Peraí, fala devagar. Lola, fica calma. Lola, para. Eu não estou entendendo você. Onde você está? Onde você está? Está bem? Eu estou indo. Ah, eu tenho que ir. Lola quebrou a perna. Caramba. Pobre Lola. Não fique com pena dela. É você que vai pagar a conta. Não estou certo? Vocês são sensíveis demais. Ah, me desculpa. Isso é para todos ou é só para você? Eu não estou falando com você. E aí, o que eu não estou falando com você? Acha demais. Já falou comigo. Você é imaturo, Papatolino. Papatolino. Para de me imitar. Para de me imitar. Papatolino, para. Papatolino, para. Esse é sério. Esse é sério. Ai. Assim está bem melhor. Agora curtimos a vida no girate. Aliás, pizza rouba. Cenoura, para você. É muito o que é só para você. Não é fácil ser um poporco. Porque cadê o Papatolino? Ligerinho deixou ele cuidando das entregas. Qual é o endereço? Rua da Praia 816. Qual é a missão? Entregar uma pizza grande portuguesa. Entregue a pizza. Vamos embora. Quero uma pizza de qualidade e no conforto de sua própria casa. Olá. Eu sou o Ligerinho da Pizzariba do Ligerinho. E vim dizer que agora você pode saborear a minha pizza congelada. Não compre porque eu estou dizendo. Veja um freguês de verdade. O que o senhor acha? Eu gosto. Corta. Rosinha, está exagerando. Eu disse que podia participar do comercial, mas tem que manter a calma. Tem que passar verdade. Grava de novo. O que o senhor acha? Eu gosto. Não. Não está legal. Senhor predalogo, pode falar a frase de novo? Eu gosto. É isso. Perfeito. Desculpa, Rosinha. Tem uma coisa especial nele. Ele tem verdade. Olha, você é legal. Mas eu quero cair na farra com esse cara. Grava de novo. Rosinha, por favor, chega um pouquinho para a esquerda. Um pouco mais. 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 Que tatatatau assim. Perfeito. Ah, ele devia usar a chuteira para fazer o gol. Mais alguma coisa aí? Ainda não recebi minhas batatas. Mas que batatas? As que vêm com sanduíche de almôndega. As batatas não vêm com sanduíche. Da última vez vieram. Nada disso. Eu dei para vocês como um brinde da casa. As batatas eram para todos. É, agora acabou a dúvida. Vai comer isso aí? Ah, já não. Cheguei tarde. Beijerinho. Surpresa! Eu perdi. Feliz aniversário, Patolino. O Rosinha tinha planejado fazer isso no seu aniversário de verdade. Mas ele ligou e disse que tínhamos que fazer esta noite porque você estava ficando desconfiado. Tem sorte de ter um amigo assim. Será que é amigo? Ou é o estrangulador suburbano? Oh! Estrangulador suburbano? Que caça! Eu não sou o estrangulador suburbano. Ele me prendeu na casa dele. Ele trancou a porta para eu não fugir. O que que é? A porta não estava trancada, não. Ah, é? Então por que eu não consegui abrir? Assim, ó. Não, não é tão pesado, cara. É só puxar. Até a criancinha desconsegue. Criancinhas! Não importa. O que importa é que você cortou o telefone para eu não poder chamar socorro. O telefone do quarto de hóspedes é antitigo. Só serve para decoração. E como você explica o sangue nas suas mãos? Isso aqui que é tinta da fa-fa-fa-faixa que eu fiz para a sua festa. Você pode ter enganado todas essas pessoas, mas eu vi você matar uma mulher. É o que 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 é? Com uma serra elétrica! Era uma escultura de gelo. Sussua! O que que tá havendo? Vai estar surpresa do patolino. Mas não é só na semana que vem? Cai fora! Essa cadeira é minha. Mas eu só tava... Cai fora! Tem ninguém pra me atender aqui nessa espelunca, não? Ô, senhor Pernalonga! Por que está gritando e reclamando? Relaxa, baixinho. Só tô querendo o meu lugar. Baixinho? Está me chamando de baixinho? Me traz uma fatia, tampinha. Eu não vou trazer nada. Quer saber? Vai embora! Me reservo o direito de não atender você. Eu não queria sua pizza sem graça mesmo! Ei, preste atenção por onde anda! Ou o quê? É, nada. Mais alguém? Foi o que eu pensei. Muito chique, não é? E, Jairinho, que negócio é isso aqui? Eu chamo de jantar fino, como do Sullivan's. Camarões salteados? Uh, isso parece bom! O problema é que eu nunca comi isso e não tem por que experimentar uma coisa nova. Não é, Pernalonga? Acho que eu vou direto pro rodízio. Mexeram com o rato errado. Ninguém mexeu com você, não, ligeirinho. É só outro restaurante. A minha natureza é competitiva. Como acha que me tornei o rato mais rápido do México? Não. Se o Sullivan's tem um rodízio, eu tenho um rodízio. Se o Sullivan's tem camarões salteados, eu tenho camarões salteados. Se o Sullivan's tem música ao vivo todas as cestas, eu tenho música ao vivo todas as cestas. Você vai ter música ao vivo hoje? Hã? Mas que papo é esse? Foi você quem organizou? Quê? Por favor, diz que é brincadeira. Você disse que ia organizar tudinho. Quando que eu disse isso, doido? Eu falei com você outro dia. Disse que tinha um grande favor pra pedir e que você não podia dizer não. Conhece alguém que esteja disponível pra se apresentar na cesta? E você disse, aham. Aí eu disse, certeza? E você disse, aham. Aí eu disse, muito obrigado. Esse é um gesto muito bonito. Você é um príncipe entre os homens. E você disse, obrigado. Sinceramente, achei você um pouco metido. Mas não gosto de julgar. Então eu disse, tudo bem. E aqui estamos nós. Hipoteticamente, e só falo por falar, o que aconteceria se por alguma razão não houvesse entretenimento ao vivo hoje? Nada de mais. Eu só teria desperdiçado 500 dólares em um anúncio de página inteira. E essas pessoas não seriam mais minhas clientes. Elas seriam clientes do Sullivan's. Por favor, me fala que tem alguém. Eu tenho alguém. Eu acho bom. Tenho ótimas notícias. Você vai tocar piano hoje à noite. Eu? Eu não toco piano. No que que você está falando? No que que você está falando? Eu perguntei se eu deveria largar. E você disse, aham. Caramba. Tá bem. Esqueça a nossa conversa. Que? Aquela parte sobre eu nunca tentar nada se houver a menor chance de que eu possa falhar? Principalmente essa parte. Esse é o pior conselho que alguém poderia dar. Patolino, você disse que queria aprender a tocar piano. Então, você vai ter que ir até o final. Não importa que seja difícil ou até que você toque muito mal. Você vai conseguir. Você acredita mesmo em mim? Aham. Quer dizer, acredito. Obrigado, Pernaloo. Você deve agradecer ao Patolino. Não me agradeça. Agradeço ao Mini-Ande e aos pais dela por deixarem ela acordada a essa hora. Ligerinho. Cabrão. Por que você nunca bate antes? Vem comigo. Vou te mostrar uma coisa. O que estamos fazendo aqui? Lembra quando você me perguntou se eu sonhava em ser dono de um restaurante? Lembro. Esse não é meu sonho. Mas eu acho que esse pode ser o seu. Pizza arriba! Senhor Pernalonga, nem sei o que dizer. Diga que vai guardar uma mesa pra gente todo domingo à noite. O show dos lunes...